Música de Abertura Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Música de Abertura Hoje vamos jogar com o time do escrito Brás, o nome desse time aqui é Cobras Verdes e ele tem Astaroth no gol Montanha, Amag, Geiki e Kabayama na defesa, Beta, Gama e Alpha no meio Ele tem o Bammel, Budap e Mystery no ataque, então esse aqui é o nome desse time é Cobras Verdes e o nome do escrito é Brás Lembrando que o Brás perdeu no primeiro jogo por 3x1 E vamos jogar contra o time do escrito Eduardo Borchá, o nome desse time aqui é Beta Eleven E esse time aqui ganhou o primeiro jogo de 3x1 da gente e ele vem com Rococó e Acha, Domo na defesa no meio de campo Bomber, Fubuki, Maoro e Kibane e no ataque Fubuki, Hiroto, Asta, Beta e Gama Então esse aqui é o Beta Level do Eduardo Borchá que ganhou o primeiro jogo por 3x1 A gente tem que ganhar desse time, de qualquer jeito E boa sorte aos dois times, espero que vocês vão jogar como está sendo todos os jogos dessa temporada A gente tem que ganhar desse time aqui no canal pra ver se tem vídeo novo, porque tá complicado Sem mais delongas, vamos para a partida, a gente tem que ganhar, velho Porque esse time que eu tô controlando aqui perdeu o primeiro jogo Vamos lá E vamos lá Eu vou dar certo Isso não Eu não Europé Eu vou dar certo E a gente já tenta ligar ele também. É que já passa a bola pra... É que vai ser fã. Tem um inimigo ruim demais. Impacto Glacial! Nozan Impacto! Nozan Impacto! Vamos matar o ultimo. Pena passar o ultimo até que no Telegram fez. Que é o ultimo Telegram no Level 2. Ender! Nji-en! E a gente defende o Impacto Glacial. E já tenta armar o contra-ataque. Mas a bola não sai da defesa ainda. Só vem a peça que vai tentar soltar o seu chute, velho. E eu vou disputar. E o Maoro ganhou a disputa contra a gente, velho. Corte dimensional. E já teve o ataque. Mas a gente tem aqui quem... Opa, Badapi. E o Badapi já pega a bola e a nossa vem... Mais que Bane rouba a bola da gente. A gente tem mais... A gente tem a... A gente tem a... A gente tem a... Nozan Park. Nozan Park. Na AAAI! Vamo de terremoto, velho. Terremoto... Temremoto. Ah, eu toque errado. Normalmente eles tentam ligar a bola com a Asta. Mas a gente tá ligado na jogada que já vem para o Kubuquim. Que já toca a bola com a Bane. Fique assim o ataque. A LENTIZ WALL! A LENTIZ WALL! A LENTIZ WALL! Ele vai me desligar! Ele vai me desligar! Ele vai me desligar! Ajeita! Comanda 07! Um jogador! É uma força de força! É uma força de força! Ajeita! 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 A montanha! Ele é uma montanha mesmo! Ajeita! Aí o Fubuki rouba a bola da gente com o Snow Angel! Snow Angel! Ajeita! Ninguém abriu pra cair! Ajeita! Ajeita! Boa! Boa! É nossa chance de ir pro contra-ataque! Ajeita! Ó, a bola e tem que ir pro contra-ataque! Vamos! Ai, velho! Que doí! Tava quase... Vamos! 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 Vai, vai! Boa! Ah, velho! Tá no meio! Vamos! Tataque-zubasite! Ajeita! Ajeita! É informalmente! Faz duro! Tem! Tenho! Tatoque-zubasite! Ajeita! Tatoque-zubasite! O que você está jogando nessa partida, hein? O que você está jogando nessa partida, hein? Vamos, Badap! Vamos, time Van Boa! Vamos para a nossa jogada combinada! E o GOMO vai diminuir a potência do nosso grupo com BAC TORNADE! O que você está jogando nessa partida? TAMASII ZATU HANDO! Se defendeu, velho, os caras... Os caras não estão aí, mano, não estão comendo nada aí, mano! Caramba, velho, vamos pegar a bola do Asta, mano! E-MOTO! Ah, ele fez o que eu dei, hein? Ai, ai, ai... Ai, toquei errado! Não sabia que você toquei errado, velho? Hum, foi, 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 foi... Ah, velho, eu já tinha apertado o botão! Opa, vacilou! Meteoro Cortante do Hiroto é muito forte. Meteoro Cortante do Eduardo Bechá, a zero para as bolas verdes do Brás, velho. Mas a gente já começamos com o placar atrás, velho. Isso é doido, mano. Virou até o tempo. Você acaba o primeiro tempo. O jogo segue um a zero. Jogo difícil, meu. Jogo complicado, velho. Sem mais delongas, já vamos partir para o segundo tempo, porque tá como? Tá tensa aqui a partida, velho. Tá difícil. Vamos lá, vamos pro segundo tempo, mano. Vamos lá, muito depois. Vamos lá. Agora, ainda não vai acontecer o jogo. Não vai acontecer o jogo? Mas o lance do golpe ainda não vai acontecer. Não vai acontecer nada. Vamos lá. Vamo, Alpha. Vamos, Alpha. Vamo, Alpha. Vamo, Alpha. Vamo, Alpha. Vamo, Alpha. Ah, agora... Ah, velho. Eu não acredito, mano. Snow Engine. Caramba! Vamos lá! Vamos lá! Vai passar por todo mundo mesmo Pô, pegamos a bola da Beta Aqui no Atlantis Tá complicada aqui as coisas pra gente Vamos tentar de novo, mano Agora vai, agora vai Pega essa Ômega Taki Ômega Ômega Taki Ômega Taki Ômega Taki Tava de citar Defendeu, mano, o nosso Ômega Taki Como que o rococó defendeu o Ômega Taki Eita, velho, na boa Como que o rococó defendeu o nosso Ômega Taki Não vai citar Tava de citar Tava de citar E lá vem o tipo de comando da bela! O que é isso? Vamos! Vamos! End! End! Boa! Pelo menos, velho! Pelo menos é que o Astarut está representando aqui, velho! Está ajudando a gente, mano! Vamos ocupar meu ataque, mano! Vamos tentar nossa chuva mortífera! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Vamos! 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 A beca do celestial é isso! Vamos! O Nascimento! Zan! 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 Boa, mano! Astarut está representando, velho! Está representando... Está salvando a gente com Astarut, mano! Vamos bater! Zan! 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 Certo de tricção! Estou passando! A vontade de descanso! A vontade de descanso! Super bom! Dico de tricção! Estou indo! Isso! Um filme de tricção! Um filme de tricção! Um filme de tricção! Um filme de tricção! Eu vou ter esse... Chute Command 13! Gamma Strike! Chute Command 13! Gamma Strike! Tens a armadilha, cara! Parece que eu... Não vou ter confusão de defender esse tipo alta, não, mano! De... em... E defendemos! Qua Staruk está aqui hoje, velho! Agora! Vamos lá! A Staruk está causando hoje, velho! Ah! Mota-te! Vamos lá! 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 Boa, Mag! Atlantis World! Volta-te! Vem isso aqui para a gente, mano! 1x0 essa partida, velho! Que é o que eu acabei de fazer?! Vou tentar o Omega Atorno novamente, mano, não é possível, velho! Não é possível que ele defenda de novo o nosso Omega Atorno, mano, na boa, mano! Hoje... Pegar dois, chega com o Omega Atorno! Esse Omega Atorno! FUIT! O... ATAQ! Nosso Mogu! Bom das almas, não? Gol do hando, hein? Agora é gol, né? E é gol! Passa Mara é aqui! 1 para Cobras Verdes do Brás, 1 para Battle Level do Eduardo Baixá, 2 do segundo tempo, o jogo segue empatado a 1, finalmente a gente fez um gol aqui, tá complicado, mano. Parece que daqui tá difícil pra gente, velho. Ah, aé! Aé! Snow Angel! E aí! Aé! E aí! Aé! Oh, boa! E aí! Ah! E é gol! E a gente vira a partida! Dois para Cobras Verdes do Braz, um para Beta Level 2 do Boixão, os 26 do segundo tempo, a gente vira a partida! Ai, eu já tinha queirado o botão, velho, eu não acredito, mano. A gente vira a partida! Vamos, Che! Ninguém com o TP cheio, mano. Alguém com o TP cheio, me ajuda, Che! A gente também tem que me ajudar, né, velho? Level 1... Level 1... Level 1! Level 1 antes do meio de campo, mano. Back... TORMEEZO! Buracão, idiota! Olha aqui na risa de cheio, só tem level 3, eu tenho que usar o level B dele, sim. TORMEEZO! 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 para cobras verdes do braz um para a meta ele vem do eduardo bachá velho cada time ganhou uma um jogo velho esse aqui a gente ganha esse esse aqui o outro time da primeira partida e vamos somar que o resultado da partida a primeira partida foi 3 a 1 para beta level ea segunda partida foi 2 a 1 para cobras verdes do braz então vamos tomar os pra cá primeiro aqui do beta level do eduardo bachá ele fez três gols na primeira partida e mais um agora ele tem um saldo de quatro gols e o braz fez um gol na primeira partida e dois gols na segunda ele tem um saldo de três então meus parabéns pra você eduardo bachá com seu time beta level que se classificou no saldo de gol fazendo quatro gols seu time fez quatro gols no somando as duas partidas e se classificou para a próxima fase e parabéns pra vocês também pra você também braz que o seu time cobra verde que fez três gols somando o resultado das duas partidas infelizmente não deu mas o time é muito bom também e é você eduardo bachá com seu beta level que se classificou para a próxima fase eu vou ficando por aqui muito obrigado por tudo rapaziada tamo junto valeu falou é nóis fui e aí e aí e aí e aí